Gente, começando mais um vídeo de Desgonha apresentado por mim, Eliscon, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonada platina Bom, o que nós temos aqui, né? Nós temos duas emissões, tem essa daqui branca e essa aqui principal Vou fazer a branca, que é a paralela Vamos lá Irmãos e irmãs de Arcas, estou aqui diante de vocês para celebrar O fim está próximo O capitão Corey tem trabalhado sem cessar para estabelecer e treinar nosso exército A Tenente Weaver trabalha sem descanso em uma arma biológica que nos permitirá matar centenas de frenéticos de uma vez O Tenente Weaver está trabalhando em uma arma química que nos permitirá queimar hordas inteiras Logo, nossas queimadas serão algo do passado Passaremos de uma guerra defensiva para uma guerra ofensiva E quando avançarmos sobre os frenéticos, teremos o trabalho de retomar nosso mundo E então ele disse O inimigo que o semeou é o diabo E a ceifa é o fim do mundo E os ceifeiros são os anjos E eles colherão do seu reino todo o mal Irão lançá-los na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes Nós, a milícia do condado de Deschuns Somos os anjos vingadores E estamos a caminho Companhia dispensada Acabou a missão Acabou a missão Acabou a missão Agora só tem mais uma, né Que é essa daqui Vamos fazer ela, né Vamos fazer ela Vamos fazer ela Taylor O que você está pegando? Cara, dá para acreditar nessa merda O puto do Capitão Corey me botou de vigia Não Tipo, vai acontecer alguma coisa com o doutor Sim, é um trabalho difícil Mas eu sei que você dá conta Beleza? É, é Aí, o que está rolando com você, cara? Está com assaduras ou coisa desse tipo? Precisa que o doutor dê uma lubrificada Como é que está a orelha? O que foi? Não estou te ouvindo Eu só estou te zoando Eu não estou sentindo dor nenhuma O doutor me arranjou oxi A parada é demais Eu estou bem, cara Estou bem Ok É, aí É Eu vi a tenente mais cedo Ela estava tentando arranjar alguma coisa com o doutor Ah, é? É, imaginei que você ia querer saber Beleza Bom, valeu A gente se vê, Taylor Beleza Estarás bem Você vai ficar bem Só não comece nenhuma briga de bar Não prometo nada, doutor Olha só Me parece Eu estava pensando Faz um tempo desde que eu estive na merda Eu estou ficando mole Estou aí ablandando Está brincando Ah, você está falando sério Que aí numa missão comigo? Eu costumava rodar por aí Antes do mundo virar um inferno Beleza Bom, vamos lá Cabo Doutor Indo a algum lugar? Coronel Faz um tempo que eu não saio em missão Eu ia sair com o cabo Não, não, não Acho melhor não Coronel Não entendo Eduardo Se acontecer alguma coisa com você Você é insubstituível Isso é, senhor Eu posso cuidar dele Você... Dispensado Cabo Matt, eu já estive na merda antes Eu entendo Novamente Novamente Se alguma coisa acontecer com você Eu... Eu não sei o que eu faria se eu... Não sei o que eu faria se te perdesse Você é insubstituível Você é insubstituível Não é uma missão especial Não é uma missão especial É isso aí, não tenho como continuar Como eu posso ajudar? Não dá, a não ser que tenha um sintetizador de DNA aí Não... Ah... Mas tem uma auto peças perto de Fort Clamity Eu vou conferir É que não vai encontrar o que eu preciso lá Eu não vou aprender nunca Na verdade, eu acho que eu sei onde pode conseguir um Mesmo? É, no seu antigo laboratório Cloverdale Ok, que ótimo Tudo que precisamos é achar um jeito de cruzar as montanhas É, tem razão Isso é impossível Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar Isso é uma ordem, Tenente? Sim Não, estou só... Quer dizer, não é uma ordem Qual das duas? Bom, eu não sei Vai me levar ou não? Roupas quentes Pouca bagagem Ei, Dick Meu Deus, se disser obrigada mais uma vez Aê, mano Amei Me avisa quando estiver pronta pra ir Me faltava faltando um love há um bom tempo, né, pera? Vai a algum lugar, Tenente Coronel Capitão Sim, estamos saindo pra buscar um equipamento que eu preciso Entendo Como tá indo o trabalho? Bom Com a ajuda do Di Soldado St. John Eu consegui ter muito progresso Obrigada por ter trazido ele pro meu projeto O Tenente Weaver também apresentou progresso Ele disse que vai estar pronto pra testar a arma química no final da semana Eu soube O meu vai ficar pronto logo Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento O equipamento pode ser substituído Você não Eu já estive na merda, Matt Você sabe que eu sei me cuidar Prossiga, Tenente Soldado Quero ver o equipamento do Weaver agora Quero ver o que está fazendo Quero ver a situação Quero ver o equipamento do Weaver agora Quero ver o equipamento do Weaver agora Sabe o quanto você precisa Vamos lá Gente no mundo, sei lá, tipo... Fazia mais sentido existir um exército. Eu acho que faz mais sentido agora. Por quê? Porque tá um caos fodido por aí. Precisamos de ordem, disciplina ou não vamos sobreviver. Sabe, eu passei por vários acampamentos que estão funcionando numa boa sem um coronel fungando no cangote do povo. Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes têm sentido no caso? Não, o quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube. No caso, vocês tinham patentes, tipo, Capitão da Estrada e Presidente. Tipo, vocês usavam brações e insígnias e tattoos como uniforme. E quando vocês rodavam juntos, parecia até um exército. Bom, tirando as barbas e as motos. Agora que você mencionou, eu entendi seu ponto. Sabe, eu fiquei até surpresa por você não estar de colete quando chegou no acampamento. Achava que nada faria você largar ele. Nem mesmo o fim do mundo. Ok, meu colete? Vou ter que ver se o coronel permite que eu troque de uniforme. Sabe, tem isso. Onde vamos? Pro lago Daiva. Tem uma velha estrada da guarda florestal que dá a volta pela base oeste do Monte Tilsen. Ok. Vamos lá. Isso tava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali estavam com... Problemas de urso. Problemas de urso? Ei! Ei! Desliga! Vai ter que voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o que, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora. É... É que o coronel... Deu ordens pra ficarmos atentos a qualquer desertor. Você tá me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Soldado, por que você ainda tá aí? Saia já da minha frente. Sim, senhora. Sinto muito, senhora. Jesus. Eu terei que informar isso. Sim, faça isso. Não, isso parece sério. Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você. Tipo, como o Matt vai reagir? O coronel vai falar pra ele cuidar da porra da vida dele e nunca questionar um oficial. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. É só... A vista daqui de cima é incrível. Pois é. Acho que eu não vejo mais. Não reparo nela, no caso. E tem como não olhar? É de tirar o fôlego. Pois é. O mundo desperta, agradecendo mais um amanhecer. Ah, e se passasse o dia todo com a cara enfiada no microscópio, iria dar mais valor. Ah, eu dou valor, saca? Está por aí quando amanhece, é bem melhor do que a outra opção. Pra ser sincera, teve momentos em que eu não acreditava nisso. Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã. É, eu sei como é. E o que fez você continuar, tipo, na época? Ah, eu sei lá. Só tem moço demais pra desistir, eu acho. Não acredito nisso. Eu tinha desistido, Sarah. Verdade. Aí, sei lá. Deu merda com o braço do Buzer. E eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar pra seguir em frente, mesmo sem ter motivo, nenhum motivo de merda. Acho que eu não queria... Eu queria decepcionar ele. Então eu não queria terminar daquele jeito. E aí eu descobri que você ainda estava viva e isso foi aí que eu realmente tive vontade... Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar. Ah, claro. Não, é sério. Mas aí eu me lembrei que você ainda estava com o meu anel dos vira-latas e isso me fez continuar. Eu decidi te procurar pra pegar ele de volta. Mas você sabe o resultado. Merda. Exato. As coisas vão melhorar, você sabe disso, né? Sim. Isso. A gente pode ganhar, tipo. Pode sim. Tá tentando me convencer? Ou você mesmo? Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel, Tilsen. Vou precisar de ajuda pra tirar isso do caminho. Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo. Um sinal de aviso dos Rippers. O que é um Ripper? Rippers. Rest in Peace. Era um culto. Eles se cortavam, veneravam os fenéticos, queriam ser como eles. E... Você tá vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles? Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum. Você vai me ajudar ou não? Sim, claro. Sim, claro. Vamos lá. Ok, segura firme. Vai ser apertado. Nossa. Dá pra entender por que todo mundo desistiu dos carros. Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Búlzer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito tava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros, quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi coisa pior, mas... Pois é. Ah, isso aqui parece familiar. É, pois é. É bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nunca pensei que você vinha a esse lugar de novo. Ok, beleza. A energia ainda tá ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear, mas nunca vi. Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar. Como você disse, a energia tá ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao seu... O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembrar. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super aplicativo de celular. Yair? Inteligência artificial para interface de resposta. Não. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. Ah, que merda. Olha só isso. Tem tanta comida aqui. Sarah, isso devia ter secado e... É, o sistema de irrigação é automático. Desde que tem a energia, ele se mantém. Porra, caralho. Esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia. Uma cerca do caralho. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse, a energia ainda funciona. São oito mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Tá vendo? Vem cá. Milho, milhão. Milho, milhão. Corre, corre, corre. Corre, corre. Milho, 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 milho. Ah, merda. Corvos malditos. Corvos malditos. Estão infectados. Por isso ficaram tão agressivos. Viraram o pé no saco. Acho que vamos ficar bem se não fizermos barulho. Ok. Que porra foi essa aqui? Eu não sei. O quê? Será? Essas... Essas pessoas trabalhavam aqui, não é? Você reconhece alguém? Sim. Sim, eu sei quem são. Vamos, vem. Então alguém atirou em todo mundo quando eles, sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim. E aí deixaram o lugar todo trancado e foram embora. Por que alguém faria isso? Sei lá, Tico. Sei lá, eu não estava aqui. Mãe... Mãe... Merda. Não está funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok. Então por que... Como é que você chamou? Iaír? Por que a Iaír está funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso, isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns dois anos? Que merda. Eu não sei por que não está funcionando. É, Sarah, você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim, por que? Eu acho que já tem alguém aqui. Puta que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei, deixem a gente entrar. Não vamos machucar ninguém e não vamos ficar. Meu Deus, queremos entrar. Bom, tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Tem uma saída nos fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Aqui, é aqui. Só preciso descobrir como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Ah, mais um painel daqueles. Eu não estou gostando disso, porque não deixou entrar primeiro. Não sei o que aconteceu no estacionamento. Mas ouça o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim, o guardinha Jim? Que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez? Digou que não foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não para melhor. Sarah Irene Whitaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whitaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Butt. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Viu, eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Se abaixa. Filho, tá que se... O que você estava sendo? Pois é. A coisa mais importante que eu aprendi. Não confie em ninguém. E espere que... Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade aqui disponível. Eu não tenho. Acho que você está conseguindo. Faça o sinal quando estiver limpo. Faça! Se consigo me atira nos autofalentes. A bola dela está me tirando do sério. Ordem totalmente. Eu tenho autorização para estar aqui. Pode conferir no computador. Meu nome é Sarah Whitaker. Especialista de pesquisa. Número de ID2007659. Tomei a porra do computador? Caralho! Tá me ouvindo? Eu tenho autorização. Tudo limpo. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Você acha que vai ganhar? Vai, Flore. A gente consegue! Alerta! Alerta! Este é um alarme nível 4. Eu estou vendo você. Vários preparos e desesperados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Agora! Tô indo! Tudo limpo. Temos que subir aquela escada e cruzar a passarela. Atenção! É autorizado o que é o local para todos os invasores. Atenção! É autorizado o mundo de força local. Anda logo! Caraca! Tudo limpo. Alerta! A polícia foi instalada e tirada. A polícia foi instalada e não serão feridos. Alerta! Alerta! A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Está trancado. Espera aí. Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Alerta! Sarah Irene Whittaker. Houve uma falha na segurança. A instalação da Cloverdale está isolada. Repito. Cancelar! ID2007659. Cancelar! O protocolo de segurança Alfa 761 foi cancelado. Cala a porra da boca! Atenção! É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Pronto! Atenção! É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Dessa vez, deixa eu entrar primeiro. De onde você veio? Até que inferno! Meu Deus! Saiu! Alerta! Alerta! A polícia foi chamada e está a caralho. Atendam-se e não serão feridos. Estou vendo. E foi que te atingiu, princesa Atenção, é autorizado o uso de força legal De novo Alerta, alerta A polícia foi chamada e está a caminho E desativar a porra da resposta de vocês E não serão peridos Ok, bom, pronto Sim Deixa eu ver uma coisa aqui Gente, espera Que filho da puta Bom, como você disse, muita coisa Segurança para o prédio de manutenção Vamos ver se está tudo limpo Beleza, pode deixar Atenção, é autorizado o uso de força letal Lá daqui Lá daqui Atenção, é autorizado o uso de força letal Alerta A polícia foi chamada e está a caminho Rendam-se e não serão feridos Tudo limpo Aqui também Alerta A polícia foi chamada e está a caminho Rendam-se e não serão feridos Ok, tudo limpo Estão esperando a gente no ar Alerta Alerta Este é um alarme nível 4 Vários disparos identificados Anda, vamos tentar a porta Para o prédio de manutenção Sara Irene Whittaker ID2007659 Cancelar segurança e desativar a porra da resposta de voz Acesso negado Sara Irene Whittaker Sua autorização de segurança foi revogada Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores Procure um administrador de TI para obter ajuda Atenção, é autorizado o uso de força letal Ah, e você tem um? Alerta Bom, talvez Tipo, tenha um jeito de subir naquele telhado Rendam-se e não serão feridos Ok, tem uma marquise aqui Você deve conseguir subir no telhado usando aquele ar condicionado Alerta Alerta Este é um alarme nível 4 Escuta, eu quero que você suba lá Fica atirando para mim dar cobertura Atraia a atenção deles Quando todo mundo olhar para cima, eu vou entrar por aqui Vou pegar eles de surpresa Ok, tá, esse plano é muito bom Mas tem um problema nele Qual? A porta está trancada, lembra? Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores O que? Eu não entendi autorizado o uso de força letal Atenção, é autorizado o uso de força letal Alerta Coloca a mão nesse leitor A polícia foi chamada e está a caminho Espera o que está fazendo Isso, eu creio Ok, eles bloquearam a segurança, mas esqueceram os códigos de administrador Desta estação, eu posso te dar um código temporário Tá aqui o seu código de ID, pronto? Ah, sim Alerta Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores Atenção, é autorizado o uso de força letal Preciso que você me ajude a subir Ok, espera aí Pronto? Sim Conseguiu? Alerta Espera até eu atrair a atenção deles, aí você entra Aí, não se arrisque Tá me zoando? Ultimamente eu só faço isso Ok, vai Alerta 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 Este é um alarme nível 4 Vários disparos identificados Equipe de segurança para o prédio de manutenção Alerta 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 divine Alerta Não está entendendo Alerta Jardim, me escoça! Ah, pobre inferno! Você devia ter ido embora quando teve a chance! A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Jikon Lee St. John e D5429009. Bom dia, Jikon Lee St. John. Bem-vindo ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Alambante. Este é o seu primeiro acesso. Por favor. Desachubar a resposta de você. Cala a boca, caralho. Onde está que está no centro? Onde está você? Nossa, caralho. Não deixem-me do braço. Não, meu Deus. Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Se esconde. Eu não sei o que é isso. E é o nosso primeiro. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. E a última. Espera aqui. Eu trago ele para você. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Mãos. Mãos. Não atire. Mãos. Não atire. Eu me entrego. De pé. Não atire nele. Precisamos dele vivo. Oh, caralho. Eu disse. Mãos. Beleza. Beleza. Só me diz o que querem. Ok. Beleza. Ele está limpo. A gente estava só se defendendo. Vamos para baixo. Todos aqueles mortos lá fora, Tim. Aquele que você atirou na cabeça. Não sei do que você está falando. O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Ir para casa procurar a família, trazer gente de volta para cá? Mas você não queria isso, não é? A gente não podia correr riscos. Levanta. Espera. 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 Eu não posso. Não me obrigue. Jim, eu vou contar até três. Não, 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 não. Um. Você não entende. Dois. Olha, não faz isso. Três. Abre a porra da porta. Tudo bem, tudo bem. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Obrigada, Tim. Sim, sabemos o que fazemos. Não precisa fazer isso. Me deixa aí. Desculpa. A gente não pode correr riscos. Vamos. Eu quero sair logo daqui. É tudo verdade. Eu não queria acreditar. O que você está falando? Deus, é tudo minha culpa. Eu não entendi. Culpa sua. Eu devia ter percebido quando tudo começou. Tipo, a gente produzia gengibre silvestre e mudas de uva aqui e tudo mudou. Eles isolaram tudo, bloquearam o meu acesso. Meu Deus, o David vivia dizendo, ele vivia dizendo que tinha algo errado. Ok, ok, ok. Quem é David? David Gorman. Ele era estagiário de pesquisa. Sabe o que eu disse? Eu disse que isso era farmacêutico e de alta tecnologia e tal e que tinha bilhões de dólares em jogo e era melhor deixar quieto. Ele não me ouviu. Ele invadiu o sistema, atravessou o firewall. Ele me disse que isso aqui era algum projeto secreto ou algo assim. Projeto secreto. Vai com calma. Ele queria ser o novo Edward Snowden. Sabe, ele queria expor tudo isso aqui. David Gorman denuncia Império Maligno e salva o mundo. Essas merdas. E eu não dei atenção, Deacon. Eu disse que ele estava paranoico. E ele deve ter invadido aqui e roubado algumas amostras de seja lá o que eles faziam aqui dentro. Espera, eu não entendi. Como assim? Eu entendi tudo algum tempo depois. na noite em que eu fui atacada eu fui para a sede da Cloverdale em Farwell e fui tentar encontrar o David mas ele tinha sumido. Ele estava sumido há duas semanas. Tinha essa grande feira ecológica em Portland. Ele deve ter ido lá encontrar algum repórter. Ele já devia estar infectado mas ainda não sabia. Ah, meu Deus. E dois dias depois... Dois dias depois, todo mundo daquela feira estava infectado. E aí eles pegaram seus voos e foram para casa. Uma semana depois, dois bilhões e meio de pessoas morreram. Senhora, isso não pode ser sua culpa, quer dizer, você não poderia impedir, como iria impedir. É a pesquisa, minha pesquisa fazia parte disso. Digam, eu fazia parte disso. Eles, eles me ousaram. Caralho, mano. Cadê o ouro? Eu vim aqui atrás do ouro. As cercas elétricas. Como é que eu faço para desligar? A central elétrica fica numa construção perto das estufas. Por quê? Ok. É que tem um monte de comida aqui. Eu pensei em chamar o Buzzer no rádio, avisar ele e a Rick, avisar o acampamento do Lago Lost. Acha... Que consegue carregar esse negócio aí? Sim, claro. Ok. Eu volto rápido. Ok. Eu acho que não. Eu acho que não é bom. É bom. Hoje eu não vou prazer. Hoje eu vou embora. Eu vou embora, depois eu vou embora. Mas eu vou embora. Hoje eu vou embora. Quando eu vou embora. Tem que queimar dois ninhos Que droga mano, era para ter queimado tudo já mano O que é que tem mais nisso? Agora só precisa arrombar a porta Anda, abre, abre, abre Resolvido Isso deve resolver Booser, é o Deacon, responde Acampamento do Lago Lost, tem alguém aí? Deac, Deac, é você? É, Booser, sou eu Que bom ouvir você, irmão É bom te ouvir também Escuta, eu não tenho muito tempo O centro de pesquisa onde a Sarah trabalhava Perto de Iron Butch, perto dos Reapers Sabe do que eu tô falando, né? Escuta, tem comida aqui Muita comida Milho Então fala pra Ricky, fala pro Iron Mike, manda alguém Peraí, a encontrou? Você achou a Sarah? É, eu achei, Boosman Achei ela Isso é... Incrível, Dick Quando atrará de volta pro Lago Lost? Não Eu não quero falar sobre isso agora Dick? Sim Diz pra ela Diz pra ela Pra se cuidarem, ok? Se cuidem Booser Booser Booser, Booser Acampamento do Lago Lost, responda Caralho Lago Lost, responda Ricky Ok, beleza Escuta só Dick? É, sou eu Escuta, tem uma... Achei que não apareceria mais O Iron Mike disse que não voltaria Mole... Eu não tenho muito tempo Escuta, tem uma... Você achou ela? Sim, sim, achei Ricky? Fico feliz, Dick Tinha razão, sobrevivemos Que bom que ela também Dick? Tá, ok, escuta Tem uma fazenda, ok? É... Tem a energia Tem cercas elétricas Cercas elétricas, ok E se vocês virem pra cá Pergunta pro Booser É onde a Sarah trabalhava É perto de Iron Butch Eles sabem onde é Se vierem tem comida Tem muita comida Ok Como é que ele tá? Ótimo, ótimo Adivinha quem o Iron Mike Colocou pra chefiar a segurança Tá brincando? Uau, isso é ótimo É... Pode dizer... Sabe, escuta Eu tenho que ir, Ricky Tchau, Dick Quer saber? Peraí, peraí, peraí Aquela coisa que você falou Sobre acender uma vela Acho que você tinha razão Eu sei Desligando Tchau, Ricky S. John, aqui é o Corey Cadê você? Um dos meus homens informou Que você passou pelo ponto de controle No desfiladeiro de Tilsen Sim, Capitão É... Gente, continuando É... É o que a Sarah A Tenente Whittaker Disse Tem um equipamento importante Que ela precisava E aqui era O único lugar Onde ela podia encontrar Ela não tá respondendo ao rádio O Coronel quer saber Porque ainda não voltaram Diz pra ele... Diz pra ele que a gente tá a caminho O Coronel quer falar com... Desculpa, Capitão Tá... falhando E... eu volto logo Desligo Você falou com ele? Com o Boozer? Sim Sim Sim, sim Eu disse pra ele que você tá bem Que estamos bem E... que eu tinha Que ir logo Porque temos que... Atravessar a passagem Antes que o tempo piore O que você acha? O que você acha? Não sei Não parece nada bom Mas... vale a pena tentar Então... Vamos nessa Tá vazio... E aí? Não vai sair comer algo? Sim, só um segundo Tudo que eu tinha tá ensopado Com licença Nunca pensei que fosse sentir calor de novo É... Você quer comer alguma coisa? Ou... Sim... Sim Sim Nossa, eu nem tô com fome É, eu também não Tá com fio? Aqui, vem cá, vem cá Tem que ter um beijo 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 Tem que ter um Boam Pioura que faz tempo que eu não faço isso Amém. 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 Lívia. O troféu está começando a esfriar Nós podíamos correr riscos Vamos ao ponto de habilidade logo aqui Olha lá A todo há inimigos fracos com pedra não quero Reduzir muito o custo de energia ao rolar não quero Aumenta a chance crítico abate em 25% É uma escala porrada Esse aqui é bom também Vamos andar aqui para o pistola Esse aqui é bom Vamos ver com esse aqui St. John, responda Aqui é o cabo St. John O que aconteceu, capitão? Preciso que volte para o centro de comando Agora me encontre na enfermaria Na enfermaria? O que houve? Aconteceu o incidente Estou a caminho Ok, merda Tenente Whittaker Está aí? Caralho Sarah? Responda, Sarah Ah, caralho Essa é a missão aqui É a próxima missão Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo